Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Você que está chegando aí, se inscreve aqui no canal Os 3 Rubro-Negos, também é o nosso canal alternativo, meu, do Deco, do Maxi Papinha. Se inscreve, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Antes da gente começar aqui a gravar, vou falar uma notícia que eu vinha para trazer para vocês, eu estou até um pouco perturbado. Nosso Maxi Papinha não está passando bem, pode ser que precise de uma intervenção cirúrgica. E a gente está aqui, pô, não bastasse já o problema, o falecimento do meu avô, tudo o que aconteceu. Agora, minha preocupação com o Papinha. Vamos torcer que nada aconteça, está tudo bem lá. Já é vitorioso, Deus está com ele, já é vitorioso. Se Deus quiser, assim que possível ele vai estar voltando a gravar aí para vocês. Vamos falar aqui rapidamente. O Paolo Guerreiro, saiu uma notícia lá nos jornais peruanos. Gente, desculpa, até estou perturbado, mas vamos lá. Saiu uma notícia do Paolo Guerreiro, de que ele vai processar o hotel, que ele estava hospedado, na verdade, concentrado pela seleção peruana, pelas informações confidenciais que o hotel passou para a imprensa, passou para a FIFA, ou seja, divulgou informações confidenciais do dia a dia, de utilização de chá e tudo que ele poderia, tudo que acontecia ali na concentração. Essas informações confidenciais não poderiam ter sido passadas. Então, Paolo Guerreiro está decidido, vai processar o hotel da rede suíça, de hotéis e resorts. Então, essa é uma notícia que saiu agora de madrugada, e a gente tinha separado para passar para vocês lá no canal Paparazzo Rubro Negro. Acabou que eu esqueci de trazer para vocês, então estou trazendo aqui. O Paolo Guerreiro vai fundo nessa situação. Lembrando que a gente acabou de falar lá no Paparazzo Rubro Negro, tem um vídeo grande falando todas as notícias do Flamengo, mas também falamos da possibilidade de Paolo renovar com o Flamengo. O Flamengo estuda a renovação e aguarda o empresário do jogador para negociar essa renovação, essa recontratação do Paolo Guerreiro. E o Flamengo entrou com um pedido na CBF de autorização para ele jogar, já que ele tem o efeito suspensivo da justiça suíça. E aí o Flamengo aguarda essa autorização por escrito da CBF. Uma carta na manga, uma situação que o Flamengo pretende ter uma garantia, apesar de acreditar e o jurídico ter confirmado que pode utilizar, já que a seleção peruana utilizou, ele jogou a Copa do Mundo. Mas o Flamengo prefere, preferiu entrar em contato com a CBF e pedir uma autorização, uma confirmação de autorização para o Paolo Guerreiro poder jogar. Valeu galera, é isso aí. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação e o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!